Hoje no Conquiste Resultados nós vamos fazer um comparativo entre o Fifine K670 e o HyperX Solocast. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve, deixe seu like, que tem muita coisa legal aqui no Conquiste Resultados. Muito bem, hoje eu vou fazer um comparativo entre o Fifine K670 e o HyperX Solocast. Esses dois microfones eu já fiz review completo aqui no canal, você pode conferir nos cards ou na descrição o review completo, tanto do Fifine K670 quanto do HyperX Solocast. E hoje, atendendo a pedidos aí de inscritos do canal, vamos fazer um comparativo entre esses dois microfones. E por que esse vídeo é importante para você? É importante porque no mercado atualmente você tem muitas ofertas de microfones USB e fica um pouco difícil você decidir qual microfone é o mais adequado para você. Então com esse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês as semelhanças e diferenças entre esses dois microfones para que vocês possam decidir se o Fifine K670 é o melhor ou se o HyperX Solocast é o melhor para você. E como em todo comparativo que eu faço aqui no canal, eu vou colocar os dois microfones lado a lado para que vocês possam ver rapidamente as semelhanças entre eles e as principais diferenças. E em seguida vamos passar para o nosso famoso e já conhecido teste de áudio entre o microfone Fifine K670 e o HyperX Solocast. E ao final desse vídeo você vai descobrir qual deles produz o áudio melhor aí para você fazer cantos, para você fazer lives, para você fazer streaming de game, podcasts e outras coisas mais. Vamos então ao comparativo começando olhando lado a lado cada um desses microfones. Vamos lá. Muito bem, olhando os dois microfones lado a lado nós podemos ver que de semelhanças que existem entre os dois é o fato que ambos são microfones do tipo USB, são microfones condensadores com padrão de captação do tipo cardioide. Então tanto o HyperX Solocast quanto o Fifine possuem a captação do tipo cardioide que eu vou entrar mais em detalhes nos testes de áudio. Afora essas semelhanças, nós já podemos ver que esses dois microfones apresentam algumas diferenças. A começar aí pelo suporte ou pelo stand onde eles estão instalados, que é um pouco diferente entre o Fifine e o HyperX. O do Fifine é um stand de ferro, totalmente de ferro, enquanto o do HyperX é um stand de plástico, é um plástico de boa qualidade, mas é um stand de plástico. Então o Fifine tem uma qualidade melhor. Olhando dali pela frente, dá para a gente perceber também que o HyperX não possui nenhum tipo de botão de liga e desliga ou botão de controle de volume. Enquanto o Fifine tem esse botão de controle de volume, e esse botão de controle de volume é o volume do microfone. Você dá ganho no microfone, no Fifine, ali pela frente. Diferentemente de outros microfones, como por exemplo o Blue Yeti Nano, que você tem o botão de controle de volume, mas o volume é do headset do headphone. Por falar em headset e headphone, dá para ver que o Fifine possui na parte de trás dele esta saída para headset e headphone. Enquanto aqui no HyperX você vai encontrar, na verdade é a conexão, a saída de conexão do tipo USB-C, o que é bem legal aqui do HyperX. No Fifine, a conexão USB fica na parte de baixo e você utiliza aquele cabo que é conhecido como cabo de impressora, onde você coloca uma parte pentagonal aqui nessa parte aqui de baixo e a parte USB vai lá no seu computador. Já no HyperX, o que você vai encontrar na parte de baixo é a rosca de tripé. É uma rosca de tripé com dupla função, ela tem uma rosca de 5 oitavos, que é essa rosca maior, e lá no fundo você pode ver, tem uma rosca de 3 oitavos, que permite você acoplar esse microfone diretamente num braço articulado, porque os braços articulados têm uma rosca de 3 oitavos. Isso é bem legal. E como já mostrei em vídeos anteriores, o HyperX, utilizando o suporte dele, você consegue colocar-o lateralmente. Em termos de dimensões, o Fifine aí em cima do seu suporte vai ter aproximadamente 24,5 cm, enquanto que o HyperX vai ter em torno de 18,5 cm. Nessa situação, o Fifine será mais indicado aí para você utilizar sobre a mesa. Já o HyperX, na maioria das vezes, será necessário colocá-lo num braço articulado. Fora do suporte, o Fifine vai ter aproximadamente 13 cm e o HyperX vai ter em torno de 12 cm. Então, são basicamente do mesmo tamanho. Outro detalhe importante para a gente salientar as diferenças entre o Fifine e o HyperX é com relação à cápsula do microfone. No caso aí, o Fifine possui uma cápsula de diafragma largo, uma cápsula de 16 mm, o que vai ajudar bastante a você na hora de fazer as captações de áudio, principalmente você que faz canto. Um microfone com a cápsula de diafragma largo vai proporcionar para vocês uma qualidade um pouco melhor na hora de fazer esse tipo de trabalho. Beleza, então está gostando aí do comparativo? Se está gostando, já deixe o seu like e se inscreve no canal. Vou deixar uma pergunta para vocês aqui no meio do vídeo. A pergunta é, que microfone você está utilizando para fazer as suas produções de áudio, para gravar vídeos, para fazer podcasts e até live streams? Deixa aí nos comentários que a gente vai interagindo com vocês e deixando o canal mais dinâmico. Vamos agora aos testes de áudio entre o HyperX SoloCast e o Fifine K670. Vamos lá! Muito bem, estamos iniciando então os nossos testes de áudio com o microfone HyperX SoloCast. Ele está ligado lá no meu computador, no Windows. Eu estou utilizando o programa Audacity e estou utilizando um ganho de 50%. Já em reviews anteriores desse microfone, eu falei que 50% já era o suficiente para esse microfone captar bem a voz. E ele capta bem a voz realmente. Eu estou utilizando aqui este Pop Filter, que é exatamente para a gente evitar aqueles efeitos dos P's e dos B's, que às vezes acontecem no microfone. E estamos na captação normal dele. Esse microfone é um microfone no padrão cardioide. Então, ele vai captar bem aqui na frente, vai captar um pouco aqui do lado. É mais ou menos no formato de um coração, que é a área de captação. Por isso que chama-se cardioide, esse tipo de captação de microfone. Eu estou aqui mais ou menos a uns 15 centímetros. Se eu me afastar um pouco, obviamente, como todo microfone, você se afastando, você tende a perder a qualidade do seu áudio. Vai caindo a captação da sua voz e o microfone vai buscando os áudios de interferências do ambiente. O pessoal pergunta muito aqui no canal, dá para falar de longe nesse microfone? Todo microfone você consegue falar de longe. Acontece que quanto mais longe você ficar da cápsula, quanto mais longe você ficar do microfone, mais ele vai buscar os sons ambientes. O microfone é feito para captar áudio. Então, ele vai buscar os áudios que ele encontrar no ambiente. Então, se você estiver próximo do seu computador, como eu estou aqui agora, próximo de outros tipos de interferência, vão ser captadas pelo microfone. Muito bem, aqui nesse teste, você está ouvindo o áudio do HyperX sem tratamento nenhum. Não tem equalização, não tem normalização, não tem retirada de ruído. Eu não vou passar nenhum programa para retirar o ruído. Então, eu vou ficar um pouco de silêncio para vocês verem como ele capta o ruído de ambiente, quando está tudo em silêncio. Eu estou com o meu computador aqui próximo, está bem próximo, com ventoinha. Tem uma luz de LED na minha frente aqui, que ela tem uma ventoinha, uma pequena ventoinha. E vamos ver, então, quanto que o HyperX capta desses áudios. Se você quiser ouvir com mais detalhes, basta botar aí um headset e um headphone para ouvir o quanto que esse microfone capta do som ambiente. Vamos lá. Perfeito. Então, essa é a captação do HyperX em silêncio. É o quanto que ele capta da ambiência, do som ambiente, quando a sua voz não está atuando com ele. Vou fazer aqui, o pessoal pede bastante para mim, teste de teclado, que é pegar aqui e usar o teclado e ver o quanto o microfone capta. Vamos aqui, então, nesse microfone aqui, o HyperX Holocast, quanto ele capta. Hoje eu estou utilizando um teclado um pouco menos barulhento. A última vez, nos últimos testes, se você conferir aqui nos cards, na descrição tem os últimos testes dele, comparativo dele com o Blue Snowball. Então, eu utilizei um teclado mecânico que é mais barulhento. Mas, isso aqui é para a gente ver, realmente, o quanto ele capta da interferência de um teclado, do áudio do teclado, na hora que você estiver jogando, na hora que você estiver fazendo aí um gameplay, por exemplo. Muito bem, o preço e algumas especificações técnicas desse microfone, eu vou deixar na descrição. Então, dá uma olhada na descrição que vai ter o preço, especificações técnicas e se você quiser saber mais detalhes desse microfone, tem um review completo aqui no canal que também vou deixar o link na descrição. Vamos agora partir para o concorrente do nosso HyperX SoloCast, o Fifine K670. Vamos lá. Muito bem, agora estamos iniciando os nossos testes com o microfone Fifine K670. Ele está aqui, regulado no Windows, com 80 de ganho. Normalmente, eu utilizo esse microfone com 70 de ganho. Porém, hoje eu fiz diferente, coloquei 80 de ganho no Windows e aqui no microfone o controle de volume está em meio-dia. Eu vou deixar aqui um detalhe o que eu considero meio-dia no controle de volume desse microfone. Quem já acompanha o canal já sabe mais ou menos que tipo de ajuste é esse que eu faço no microfone. E, aqui no caso, o Fifine K670 está setado em meio-dia e lá no Windows nós estamos utilizando o ganho de 80 para se equivaler próximo ao HyperX que tem uma captação já um pouco mais elevada. Ele precisa de menos ganho como nós vimos anteriormente. Ele precisa de 50. Esse aqui precisa de um pouquinho mais. Vou fazer o teste aqui do teclado que todo mundo me pede utilizando esse teclado aqui. Hoje eu não estou utilizando o teclado mecânico. Vamos lá. Pronto. Nós fizemos o teste do teclado. Vou fazer também o teste do silêncio que é para a gente poder ver o quanto que esse microfone capta da ambiência. Vamos lá. Pronto. Já deu para vocês perceberem então aí o quanto que ele capta da audiência. Ele também não capta muita ambiência. porém, como eu sempre falo aqui no canal todo microfone que capta algum tipo de ruído de chiado. E para a gente finalizar só para a gente reforçar aqui o K670 também é padrão cardióide. Ele pega mais na frente e um pouco para os lados. Legal. Então agora presta atenção no recado que eu vou deixar para vocês aqui nas telas finais desse vídeo bem como na descrição. Eu vou deixar links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist chama-se Melhores Microfones para você gravar áudios e gravar vídeos. E a segunda playlist nós vamos falar sobre fotografia. É o Guia de Fotografia para Iniciantes. As duas playlists tem vários vídeos que você pode maratonar. É tudo de graça. Basta apenas você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Conquiste Resultados. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. É o Guia de Fotografia